Tchau amor, eu já vou indo embora Estou partindo e é chegada a hora Mas eu vou deixar o meu coração aqui Comigo levarei lembranças de você Talvez outro dia eu volto pra te ver Eu sei que você não vai esquecer de mim Eu sei que você não vai esquecer de mim Vou sentir saudade de você Vou sentir saudade de você Vou sentir saudade de você De você Vou sentir saudade de você Tchau amor, eu já vou indo embora Estou partindo e é chegada a hora Mas eu vou deixar o meu coração aqui Comigo levarei lembranças de você Talvez outro dia eu volto pra te ver Eu sei que você não vai esquecer de mim Eu sei que você não vai esquecer de mim Você que saudade de você Você que saudade de você Você que saudade de você Eu sei que você não vai esquecer de mim Obrigado.